Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre os três principais produtos para pulgas e carrapatos. Vamos falar sobre o tempo que cada um protege o seu animal, os mitos populares aí que circulam, vamos ver se é verdade ou mentira, e no final ainda vou dar uma dica para você conseguir comprar num lugar com melhor preço. Fica até o final. Antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, ative o sininho para receber as notificações, curta o vídeo e compartilhe para que mais pessoas recebam esse conteúdo. Já vamos começar o vídeo com polêmica. Algum desses produtos aí evita que o carrapato suba no animal? Não, pessoal. Não evita. E aí muitos tutores vão se questionar. Ah, se não adianta, se não vai evitar que o carrapato ou a pulga suba no animal, por que eu vou dar? Porque é muito melhor você evitar uma infestação maciça, né, de carrapatos e pulgas no seu animal, porque aí vão entrar outras questões também. Se tiverem inúmeros carrapatos e pulgas sugando o sangue do seu animal, fazendo um reparto sanguíneo, pode causar até uma anemia nele. E a chance também de algum carrapato desse estar infectado e transmitir as famosas doenças do carrapato também aumenta. Se tiver um ou dois, essa chance vai reduzir bastante desse carrapato estar infectado com algum agente causal de alguma doença transmitida, tá bom? Outro fator importante é que pulgas e carrapatos, alguns animais vão ter alergia à saliva das pulgas e carrapatos, que a gente chama de dermatite alérgica à picada de pulga ou dermatite alérgica à picada de carrapato. Esses animais vão se coçar de uma maneira absurda. Então, se tiver um ou tiver cem carrapatos, no final das contas vai fazer diferença sim. Então, bora lá! Começando pelo Afoxolânia. Você deve conhecer esse produto como o Nexgard. E agora ele também tem a apresentação do Nexgard Spectra, que também é um desparasitante interno. Então, ele vai agir contra vermes intestinais. O Nexgard para pulgas e carrapatos, que a gente já conhece, ele dura 30 dias. Então, se você precisa de uma proteção um pouco menor em relação ao tempo, é uma das opções. Como dica para comparativo de preço, muita gente fala que o Bravecto é mais caro. Mas o Bravecto são 3 meses. Então, se você quer fazer uma comparação um pouco mais justa, você teria que dar 3 comprimidos do Nexgard, com um intervalo de 30 dias entre cada administração. E aí você vê também quanto custa um comprimido do Bravecto. E aí você compara, ao longo desses 3 meses, vale a pena o quê? Um Bravecto ou 3 comprimidos do Nexgard? Segundo produto, bem parecido com o Nexgard, a molécula é uma molécula aparente, entre aspas, né? E com duração bem semelhante também, um pouquinho a mais, 35 dias, é o Sarolane, que é o Simparic. O Simparic tem indicação de bula também, além de pulgas e carrapatos, também contra as sarnas. A comparação que a gente fez do Nexgard com o Bravecto, você comprar 3 do Nexgard e 1 do Bravecto, também serve para o Simparic. Se você fizer 3 Simparic, tanto que vem de caixa com 1 e 3 comprimidos, você compararia aí a duração de 3 Simparic, são 35 dias, com uma administração do Bravecto. Falando do Bravecto, né? Ele é o Fluralane, esse sim tem duração de 3 meses, apresentação oral e também de pipeta, né? Puron, de você pingar na pele, principalmente aqui na pele da muca, tanto para cães quanto para gatos, essa apresentação de pipeta, de pingar, ambas, tanto oral quanto as pipetas, duram 3 meses, tá? E para os cães tem a opção do oral, para os gatos não tem a opção via oral. Um mito, né? Falando agora do Bravecto, muita gente fala, ah, não vou dar Bravecto porque é muito forte e tem não sei o que, meu animal vai passar mal. Não, não tem essa comprovação científica, isso virou um mito aí, né, entre as pessoas. E o que eu recomendo é, se você já deu algum desses produtos, independente de qual tenha sido, e o seu animal não se deu bem, passou mal, teve vômito, diarreia, alguma coisa assim, não dê mais aquele e tente um outro, ou apresentação de um outro produto ainda, que não seja esse, pode ser de pingar na nuca, existem inúmeras recarrapaticidas que você pode usar e que não são nenhum desses 3 aqui. Mas se você quiser ficar ainda mais tranquilo, ou tranquilo, você pode, antes da administração, ir com o seu animal até o veterinário, dosar as enzimas hepáticas, né, as enzimas do fígado, depois que administrar a medicação, passando alguns dias, você pede para repetir aqueles exames e ver se as enzimas hepáticas aumentaram ou não. Agora, se o seu animal estava perfeito, com a saúde ótima, e você administrou, e logo em seguida, ou um dia no máximo depois, ele começou a apresentar reações adversas, aí sim dá para desconfiar bastante que tenha sido por conta do produto. Uma outra questão que os tutores falam bastante é, não, no meu animal durou 6 meses, no meu animal durou 1 ano. Isso tudo depende do desafio. O que é isso? É a quantidade de ectoparasito de pulgo ou carrapato que tem nos ambientes que o seu animal frequenta. Então, se o seu animal não sai nunca de casa, não tem contato com nenhum outro, dificilmente ele vai ter carrapato ou pulgo, e nesses casos nem precisaria usar nenhum desses produtos. Agora, se o seu animal vai em parques onde tem muitos cães, em creches, em pet shops, em lugares que passam muitos outros animais, que você não sabe se a pessoa cuida tão bem quanto você, claro que esses produtos não vão ter essa duração além do prazo que o fabricante fala que tem na bula. Deixe aí nos comentários quanto tempo dura cada produto desse no seu animal, e qual foi o produto que você utilizou. E agora, como uma dica pra vocês, eu vou deixar na descrição alguns links pra você comprar na internet de uma maneira segura, numa das lojas mais confiáveis que existem do ramo pet, pra você escolher entre esses produtos aí que você pretende usar no seu animal. Lembrando, todos esses produtos são de acordo com o peso do animal. Uma outra dica é, não parta o comprimido. Não compre um comprimido, sei lá, pra 40 quilos e vai dividir pra dois cães seus com 20 quilos, por exemplo. Os fabricantes não recomendam isso porque eles não garantem que na metade de um comprimido vai ter a mesma concentração do que na outra metade. Então, um pode receber a mais e o outro a menos. Gostou desse vídeo? Curte aí, compartilha, se inscreva no canal. E, se quiser comprar com segurança, clique no link, veja na descrição o peso do seu animal, o produto que mais te agrada e proteja o seu melhor amigo. Até o próximo vídeo. Um abraço!